É impossível esquecer você Você me faz acreditar no amor Quando estou do teu lado tudo faz sentido É impossível não lembrar do teu sorriso Não adianta eu tentar enganar ninguém Dizendo por aí que eu não penso em você Basta olhar pros meus olhos quando eu te encontro Pra descobrir o que realmente quero ver Você é meu primeiro dia de aula O amor de cinema na vida real Que bagunça minha cabeça e me treme as pernas Mas sempre vale a pena esperar o final Eu sinto sua falta nos dias que a lua não está no céu E ver ao teu lado agora é um rascunho no papel Quero te amar mesmo que seja em nosso mundo particular E te dizer tudo isso olhando nos olhos que me deixam sem ar Você é minha inspiração pra sorrir e cantar Pra ser melhor, fazer o bem e viver a vida Você é a minha loucura consciente A única no mundo que eu consigo amar plenamente Você é meu primeiro dia de aula O amor de cinema na vida real Que bagunça minha cabeça e me treme as pernas Mas sempre vale a pena esperar o final Eu sinto sua falta nos dias que a lua não está no céu Viver ao teu lado agora é um rascunho no papel Quero te amar mesmo que seja em nosso mundo particular E te dizer tudo isso olhando nos olhos que me deixam sem ar Cuidado e ainda não está em nosso mundo E te dizer tudo isso olhando nos olhos que a lua não está no céu E te dizer tudo isso olhando nos olhos que a lua não está no céu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto